Ó, esse aqui ó, pula, pula Aqui ó, o que que eu faço aqui ó, ó Tá vendo? Tira a carninha aqui ó Ó, instrução aí galera, ó Não perde, tá? Olha só Tira a carninha, entendeu? Aqui ó, olha só Ó, a carninha, agora eu vou levar aqui No ozol, aqui no ozol Pra vocês verem, ó No ozol, tá vendo o ozolzinho galera? Aqui ó Ó, ó, tá vendo? Ó, aqui ó, pega um pedacinho Vou ensinar vocês de novo, hein Ó, pega um pedacinho aqui ó Ozolzinho doce, tá gente? Ó Ó, como é que fica? Duas, uma perna Uma perna com duas, dois ozolzinhos O que, beleza? Ó, aqui tem o outro Ó, ó A outra carninha aqui do pula, pula, ó Ó